O meu Pinho Amigo Não tenho alegria nesta minha vida, pois quem eu amava não posso mais ver Jesus nosso Pai sabendo o que faz, achou que devia tirá-la de mim Eu me conformo com a sorte que tenho, porém não suporto sofrer tanto assim Foi dez anos de felicidade, muito amor, nossa vida era bela Foi dez anos que vive cantando, hoje eu choro de saudade dela Aqui tão distante só resta saudade das horas que tive, os carinhos seus Que doces momentos de felicidade, dez anos vivemos com as graças de Deus Senhor dai-me forças para resistir, a imensa lembrança da separação Sem ela eu não vivo e nem quero ter outra mulher em meu coração Foi dez anos de felicidade, muito amor, nossa vida era bela Foi dez anos que vive cantando, hoje eu choro de saudade dela Do que vale toda fama que eu tenho, carro e dinheiro e ser artista e tudo mais Do que vale apartamento luxo ou sou, sem você para me dar carinho e paz Eu preferia o seu amor por uma hora, do que ter tudo isso ao meu redor Eu preferia não ter nada e ter você A minha vida seria bem melhor Do que vale as canções que eu canto? Se você talvez nem chegue a escutar, do que vale ver meu nome em manchete Se não tenho você para amar Eu preferia o seu amor por um minuto Vendo o seu corpo junto ao meu frente a frente Eu preferia um ranchinho de matuto E ter você junto a mim eternamente E ter você junto a mim eternamente